Olá pessoal bem-vindos ao churrasco em casa é um prazer tá aqui é confraternizando aí mostrando para vocês aí como que eu faço as minhas receitas aqui no meu lar tá bom primeiramente eu quero agradecer a Deus é por mais essa oportunidade e agradecer ele por eu estar aqui de novo proporcionando para galera aí o vídeo legal um vídeo atrapalhado beleza pessoal quero mandar um abraço aqui ó para o e o Marcos Oliveira Salbará lá da Bahia beleza Marcão um abraço para você e o Michel Lopes lá de Oliveira e Michel lembro que eu ia falar para você no vídeo aí tá bom hoje eu vou fazer aqui uma receita aqui bem simples bem fácil de fazer e bem rápida tá ela vai demorar assim o ideal é você deixar ela aqui marinando aqui uns uns 30 minutos duas horas como que eu cheguei no almoço aqui e tá na Pauleira é eu tô olhando aqui para o celular porque eu vou falar a receita aqui que eu vou fazer tá bom é que que eu vou fazer eu vou fazer pígado de boi aí galera pígado de boi na no discão de arado tá bom não é disco de ferro certo é então que que eu vou precisar para fazer essa receita tá bom então é o fígado de boi ele tem aquele aquele gostinho lá sabe aquele gostinho que muita gente não gosta do cheiro peculiar entendeu mas eu fui num restaurante aí eu comi um fígado essa semana que eu falava eu preciso fazer se ele eu preciso fazer e eu perguntei para para cozinhar como que ela fez então assim vou passar o que ela me passou tá bom então que que nós vamos precisar para temperar esse fígado de boi é alho e cebola só isso e sal tá bom então se esse é é o o o a receita de hoje tá bom alho cebola o fígado e sal beleza e depois eu vou fazer um acompanhamento aqui com tomatinho cereja que é invenção minha que eu vou inventar e vou ver se vai dar certo porque também se der errado eu vou comer do mesmo jeito beleza ó o fígado de boi vou ler aqui porque eu não vou gravar isso aqui que eu tenho que falar é um alimento que é é um alimento que além de ser suculento é macio vai muito bem para a saúde deu ele é um ele é uma fonte de ferro cálcios e vitaminas do complexo B é um ótimo aliado cicatrizante de pele tá bom ou seja isso vários motivos para incluir essa proteína na nossa vida tá bom chega de papo cheio de conversa e vamos para o que interessa eu sou uma irmã aqui ó então é o seguinte ó eu coloquei aqui os dentes de alho aqui tá bom vão dar aquelas maceradas aqui nele aqui ó tá aparecendo um convidado aqui ó ó certo dá aquela certo o que vocês vão fazer deu essa macerada né vocês vão pegar aqui uma uma coisa importante que quando você chegar lá no açougue entendeu isso que é um segredo que eu descobri é se você deixar o fígado marinando no leite ele vai tirar também aquele gostinho que as crianças não gosta né então ó é o segredo também tá e vocês cortarem ó nessas nessas peças bem fininhas aqui ó tá vendo ó ó pedacinho bem curtinho aqui ó tá bom bem pequenininho esses picadinhos assim ó você faz o fígado bem picadinho ó manda o açougueiro cortar para você eu não cortei porque eu vou dar uma palhaçada mesmo a minha faca aqui certo aí você já joga aqui ó tá aqui tem um quilo e meio de fígado bom tem bastante fígado viu a galera aí eu vou chamar criançada para vir comer só que eu vou enganar elas vou falar que é carne de panela enganar minha filha possivelmente ele é minha tá bom pessoal ó ó é certo o que é que o filho né e você fica eu coloquei aqui certo e que nós vamos fazer aqui agora vou entrar aqui agora o alho é certo e o teu aqui ó a minha garrafa está mexida aqui ó Vou entrar com O azeite Agora vou entrar com o sal Eu não coloquei vinagre, não coloquei limão, só coloquei Só temperei ele aqui apenas com alho, certo? Tudo ruxicão mesmo, tá bom? Alho e azeite, certo? Agora vou deixar aqui Vou colocar mais um fio de azeite aqui Certo pessoal? Depois eu só vou entrar aqui, eu gosto Eu vou entrar com a pimenta do reino Porque eu gosto Entendeu? Mas você não precisa pôr a pimenta do reino aqui também não Então aqui ó Já temperou o bichinho aqui Certo? O ideal agora, eu vou deixar ali uns 20 minutinhos Na minha geladeira, tá bom? Para que o tempero ele dá uma agregada Para que os fígado ele absorva Os temperos aqui Para ele ficar mais suculento, entendeu? Então aqui como é bem rápido Eu estou fazendo aqui, certo? Beleza? E depois eu mostro o resultado para vocês aí, tá bom? Então fibra cebolado no disco de ferro, beleza? Daqui a pouquinho eu vou mostrar o resultado E aí pessoal, vou fazer aqui um acompanhamento aqui Certo? Para você não comer arroz seco e só fígado Acerolado Eu estava lá na internet Eu achei uma receitinha boa O que eu vou precisar para fazer essa receita aqui ó Vou precisar desse negocinho aqui Não sei o que eu chamo de chapeira Sei lá como chama esse trem aqui Tá bom? O que vocês vão precisar? Vocês vão dar uma 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 passadinha aqui de De azeite Certo? Aí vocês entram aqui com o Tomate Tomatinho 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 cereja Certo? Aí vocês entram aqui com o galinho de De alecrim De alecrim Alecrim Dourado Aí eu vou Só para dar uma Cimentadinha que eu vou pôr um Umas folhinhas aqui de manjericão Certo? Aí você entra aqui com o Palmito Isso vai entrar assim com o palmito ó E balança tudo bem Vai misturar tudo mesmo na barriga Você já pode misturar tudo aqui Já misturou tudo Certo? Então Entrou aqui Tá bom? Camerager Dá um pause Vai vir aqui Dá um pause Que adivinha Eu tinha esquecido o alho ó Aqui na mão mesmo assim ó Você já dá aquelas Deboiada neles assim Tá bom? Tá Aí se Dá uma deboiada Se não ficar bom Você dá outra deboiada Dá outra apertada Que é aqui ó Tá vendo? Aqui ó A mão ali você aperta Você fez aqui ó Você também já pode jogar com o caso de tudo mesmo aqui também ó Isso ó Certo? Aí vocês dando só uma Ó Ó Essa aqui é a primeira vez que eu estou fazendo também viu Ó Pode pôr realmente o que a gente lembra assim ó Depois você vai misturar tudo Pessoal Essa aqui é a receita que eu Eu ia falar que eu costumo fazer Ó Ó Ó Tá bom? O ideal é que se você tiver um queijinho aqui Você já vai pondo aqui Churrasco assado Churrasco assado não Tomate assado Churrasco assado Churrasco assado Mais um Anjericão Anjericão Bonito né Mais um Mais uma entradinha aqui com um fiozinho de azeite Certo? Aí vocês pegam Só dá uma Puxar as mescadinhas de sal Certo? Aí vocês pegam Só dá uma Puxar as mescadinhas de sal Certo? Certo? Beleza pessoal? Fechou Fechou E bora pra E bora pra chumasqueira Beleza pessoal? Daqui a pouquinho nós já Vê o resultado Aí pessoal Chegou a hora de eu Finalizar aqui o Tomatinho aqui tá chorando Ó Chegou agora aqui ó Vou colocar aqui o O fio Certo? Vindo a cebolada Deixei ali esquentando a chapa de ferro Certo? Ela esquentou Aí agora a gente entra com o fio Tá bom? Vocês vão pegar aqui Tem que ser rápido Porque ela é bem Ó Desentrou aqui ó Certo? Olha pessoal Foi lá Aqui Ó E aí galerinha? O cheirinho já tá Ó Aí você vai trabalhando aí Tem que ver? Dá um pause aí pro vídeo Não ficar muito longo Hehehehe Aí pessoal ó Foi rapidinho Mas não deu três minutos Tá? Então o que vocês vão fazer agora ó Agora o que eu vou fazer agora ó Ó Ó como que ficou aqui Deixa eu ver Deixa eu dar uma experimentadinha Olha como ficou assim ó Pessoal Nossa uma delícia Isso foi muito rápido Ó Eu vou deixar aqui de reserva 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 Fala meu nome ali Como que fala? Um Um presente Reserva do turismo Reserva do Santos Beleza pessoal ó Deixa aqui ó Aqui a gente faz ao vivo Rapaz Ele já tá Tava uma suculência danada O Fígado de boi Ele é bem macio Ó Certo? Beleza? Coloquei aqui Tá bom? Agora eu vou Provar a cebola Sobrou um Agora eu vou Pessoal Jogou um fiozinho aqui de azeite Azeite não precisa economizar não Porque o azeite ele Ó Fica a cebolada Beleza pessoal ó Agora a gente já leva ele aqui ó Pra dar aquela Finalizadinha aqui Beleza? Deixar aqui esquentando Certo? Pra dar aquela chegada Tá bom? Já daqui a pouquinho eu já te mostro o resultado aí Tá? Como que o vídeo não fica muito pesado Então a gente vai dando uns palmas Ó pessoal deixei ali ó A cebola ali dando uma Ó Ó como que ficou suculento ó Aí pessoal tá vendo? Ó Ó a suculência que ficou Ó Ficou muito top Ficou muito top Muito gostoso Aí agora Já pega aqui pra dar um mexidão na cebola ó Ó Pra ficar viva cebolada E é rapidinho viu Ó Aí pessoal ó Opa Tem uma cebolinha querendo vazar Aí ó Certo? Aí ó Aí ó Rapidinho hein Beleza pessoal? Aí tá o prato aí Certo? E agora Ó o chiadinho Agora eu vou tirar o nosso tomatinho cereja Assado aqui ó Aí ó Ó o aroma Nossa mano cheio de gostoso Ó E aí a gente vem agora pra Ó Ó a horinha difícil né? Aí a gente pega Aí pessoal Ó Agora você pega aquele pratão de arroz ó ó Ó Já coloca Aí você pega aqui ó Tomatinho ó Ó como que ficou no olhinho pessoal Isso aqui é só pra dar ó Ó Olha o lequinho Olha o lequinho dourado só pra dar um Ó Pegou Ó O O Palmito Palmito Pega o palmitinho ó Certo? Se Se vai armar Harmonizar 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 eu não sei Mas eu Vou colocar aqui Beleza? Aí depois eu vou pegar o arroz ali Pra não ficar muito longo aqui Ó O filho tem que comer rápido tá? Depois que ele esfria Tá? Mas ó pessoal Ficou bem suculento aqui hein? Tá bom? Ó Tomate todo mundo é limpa O pessoal tá muito gostoso tá bom? É Que nem agora É Quero agradecer todo mundo aí que tá me acompanhando Se inscrever no canal e comentando Que os comentários da galerinha aí Tudo bom Tudo comentário educado Beleza? Se eu puder responder pra todos eu respondo Beleza? Até o próximo vídeo aí tá? Não se esqueça de se inscrever no canal E apertar a campainha aí beleza? Um abraço Até daqui a pouco